A Vindima na Serra Gaúcha é uma festa, é o ápice do trabalho de um ano inteiro. O portal AgroLink está em Pinto Bandeira e eu converso agora com Beatriz Dreyer, proprietária da vinícola Dom Giovanni, e vai me contar um pouquinho da história dessa vinícola tão bonita e apaixonante. Bem, na realidade, o que contam, o que falam de mim, o que eu sinto de mim, é que eu nasci dentro de uma pipa. Então, na realidade, a minha vida, junto com o meu pai, da realidade, quem começou a trabalhar com vinho aqui na Serra Gaúcha foi meu avô, Carlos Dreyer. Meu pai continuou e agora nós, aqui na Dom Giovanni, estamos dando continuidade em um volume muito menor, mas não acreditando que a gente está fazendo o possível para fazer o melhor. Porque o vinho é muito prazeroso, a Serra Gaúcha tem um poder de turismo bastante grande, elevado, o turismo está crescendo muito aqui na nossa região. e você tem que ter uma gastronomia e você tem que ter um bom vinho para acompanhar tudo isso. Então, isso aqui, quando nós recompramos essa propriedade, em 1982, nós não tínhamos essa intenção como uma vinícola de mais de 100 mil garrafas de vinho. A ideia era fazer um vinho. Aí começou a surgir o espumante, o espumante surgindo de uma qualidade excepcional. Essa região é considerada a terceira região do melhor espumante do mundo. Nós acreditamos, não é? Então, nós estamos nos dedicando muito a isso. Então, realmente, essa região tem produzido excelentes espumantes. E eu acho que, com isso, nós vamos poder chegar a um nível muito maior dentro do Brasil, desse contexto vinho. Não é porque o Brasil tem potencial para tudo isso e a Serra Gaúcha nem se fala. A safra que começou a ser colhida vai ser menor este ano por conta de uma chuva de granizo que destruiu parte das parreiras em outubro de 2018. De acordo com os dados da EMATER, os agricultores da região deverão colher aproximadamente 635 mil toneladas até o fim da safra 2019. Uma diferença de 20% abaixo em relação ao último ano. O momento da colheita é um momento muito especial. Eu acho que é o momento que a gente colhe o resultado de todo um trabalho de um ciclo, de um ano. Então, para a gente chegar na colheita, a gente teve todo um trabalho de poda, de manejo, de tratamento, de nutrição, de observação. E cada Vindima, cada ano é uma aventura diferente. Cada ano é um desafio diferente, cada ano é um resultado diferente, positivo, dificuldades. Então, acho que é um momento muito especial de colher o trabalho nosso. É um momento que a gente acaba vendo muita transformação, que a gente acaba colhendo e é o início de um novo ciclo. Cabe ao Rio Grande do Sul o título de maior produtor de uvas do país. O estado, somado com os demais da região sul, concentra 50% da produção nacional, conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao todo, existem 44 mil hectares de parreiras em solo gaúcho. Inegavelmente, a serra é o motor da produção gaúcha. Cada região tem suas dificuldades, tem seus desafios, tem pontos positivos e pontos negativos. Isso é indiscutível. Na Serra Gaúcha, a gente tem alguns desafios, tem algumas qualidades boas. Mas, eu diria que aqui, principalmente na Serra Gaúcha, que hoje está tendo um movimento também, né? Antigamente, se plantavam muitas variedades que o mercado pedia, mas não eram tão boas aqui para a nossa região, né? Então, acho que a tendência hoje é focar em variedades, principalmente para espumante, para vinhos brancos, mais jovens. E também para variedades, talvez, mais rústicas, para suco de uva. Eu acho que é o futuro aqui da Serra Gaúcha. Às vezes, a questão climática, a gente não tem muito poder de controlar, né? Então, a gente tem que remediar o desequilíbrio que o clima faz na planta, né? Então, por exemplo, esse ano, que foi um ano muito úmido, a gente teve que intensificar o manejo de desfolha, de desponta, cuidar muito com a nutrição, para não ser excessiva, fazer mais tratamentos, observar mais. Então, enquanto a gente ia uma, duas vezes por semana observar, a gente tinha que ir quase todos os dias. Então, foi um ano mais desafiador. A biodinâmica, como geral, ela tem um conceito bem simples, assim, né? Ela vê toda a propriedade como um elemento vivo. Então, se tudo estiver funcionando, todo o ecossistema estiver equilibrado, a gente não vai ter problemas com desequilíbrios, que são as pragas, as doenças, né? Porque essas pragas e doenças, elas estão inseridas em todos os ecossistemas, né? Elas só se manifestam se tem algum desequilíbrio, se está faltando alguma coisa aí nessa cadeia. A vinícola Dom Giovanni é um complexo que reúne vinhedos, vinícola, loja de vinhos, pousada e restaurante. E mantém uma produção média de 120 mil garrafas por ano. A vinícola está localizada em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, a 12 quilômetros do centro de Bento Gonçalves, em um dos pontos mais altos do município. Os proprietários da vinícola, a família Giovannini, é uma das poucas no Rio Grande do Sul, cuja quarta geração continua a produzir vinhos e espumantes, unindo tradição e qualidade. Na realidade, o que a gente quer é mostrar o nosso modo de vida, como nós vivemos aqui, a nossa comida, o nosso vinho. Eu acho que a Serra Gaúcha está apostando muito na recepção. Eu acho que a Serra Gaúcha está se dedicando muito a recepcionar bem o turista, não só simplesmente por ser um serviço, mas é prazeroso. Eu mesma, aqui da Dom Giovanni, tenho o privilégio de receber pessoas de todo o mundo. Hoje mesmo, nós temos alemães aqui nos visitando. E é encantador de poder fazer com que eles levem daqui a nossa forma de viver. Dentro de cada garrafa tem uma história. Essa uva foi plantada, ela foi pondada, ela foi desfoliada, ela foi acariciada, ela foi namorada, até que ela chegue no consumidor. E eu acho que pra te fazer esse círculo todo, quanto melhor tu fizer, quanto mais amor tu colocar, melhor vai ser a qualidade. Então, eu acho que a Serra Gaúcha está gostando.